O domingo foi muito especial para 10 meninas aqui da capital. Elas lutam contra o câncer e participaram de um baile de debutantes. Uma festa para celebrar a alegria e a força na vida. O dia de princesa começa no salão de beleza. Maquiagem pronta é hora do penteado. Aqui a energia para enfrentar a doença também alimenta um sonho de infância. Sempre que uma festa de 15 anos era meu sonho. Eu amo foto, maquiagem, essas coisas de menina, sabe? É o meu sonho mesmo de ter uma festa assim. Desde criança elas imaginavam como seria esse dia. Com bastante globo, luz. O que eu queria mais era bastante luz assim, o DJ. Só o que eu mais queria na festa. Depois do cabelo e da maquiagem, o vestido é outro item indispensável. É com ele que as meninas vão fazer bonito na festa. A gente já passou por tanta coisa, né? A gente passa às vezes mais tempo no hospital do que em casa. Então vestir esse vestido e mostrar para os pais que a gente está bem hoje. E poder comer aos nossos 15 anos é uma coisa incrível. Para elas, tudo é novidade. Inclusive a limusine que vai levar as debutantes até a festa. No salão de festas, pais aguardavam ansiosos pelo início da cerimônia. O que ela teve, ela venceu. Está chegando nos 15 anos, é uma vitória, né? A oportunidade que eu não tive de dar uma festa para ela, agora o próprio Instituto está promovendo isso aí para ela. Uma a uma, as garotas são apresentadas aos convidados. Este é o segundo ano em que voluntários se unem para organizar o evento. As doações vieram de 20 empresas, graças ao trabalho de um fotógrafo de Porto Alegre e do Instituto do Câncer Infantil. Algumas já fizeram o tratamento, estão em manutenção, outras estão tratando, outras ainda vão tratar. E aí então essa integração entre elas pode mostrar que sim, é possível acreditar que vai dar certo e seguir o tratamento. Enaltecer a pessoa das nossas pacientes e fazer com que elas se sintam meninas de 15 anos. Que estão debutando, que estão tendo o momento só delas. A valsa é o momento mais emocionante do baile. O dia de princesa agora está completo. Era como você imaginava? Sim, ainda melhor. Cheio de significado e vitórias. Nós lutamos, lutamos, lutamos e estamos aqui. Tchau, tchau. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.